Versículo 1º, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro ou dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, amém igreja, que maravilha né, irmãos lendo este salmo, nós podemos perceber que aqui Davi está compondo este salmo baseado nas suas experiências de livramento que ele tivera da parte de Deus. Para quem conhece as histórias de Davi, pode lembrar muito bem as ocasiões em que se Deus não fosse na vida dele, ele teria sido devorado, engolido vivo, como ele diz aí, pelos seus inimigos, versículo primeiro ele diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, ele menciona Israel aqui porque teve muitos em Israel que foram testemunhas dos livramentos, dos livramentos que Deus lidera durante toda a sua vida, como por exemplo, quantos guerreiros, soldados do exército de Israel testemunharam a vitória de Davi sobre Golias e ele só pôde vencer Golias, irmão, porque Deus era na vida dele. Ele não tinha, humanamente falando, a mínima chance de derrotar Golias, ele um rapaz franzino de um metro e pouco, adolescente, 17 anos, nunca tinha participado de uma guerra, nunca tinha sido um guerreiro. E Golias, por sua vez, era um guerreiro experimentado nas lutas, nas batalhas, nos combates, com cerca de 3 metros de altura, e passa 40 dias humilhando, desafiando o povo de Israel, o exército de Israel, dizendo, olha, se tiver um homem aí no meio de vocês para lutar comigo, quem vencer a luta, a vitória é do país do vencedor, da nação do guerreiro vencedor. E não apareceu um para lutar com ele. E Davi, quando chegou ali, levando um lanche para os irmãos, que eram soldados do exército de Israel, houve aquela humilhação, aquele desafio, e se dispõe a lutar. O rei não leva fé nele, mas ele conta as experiências que ele já tinha com o Senhor de livramento, e então o rei permite que ele vá. E ele vai com cinco pedrinhas e uma tiradeira. Golias vem com escudo, com espada, com lança, com armadura, com couraça, com capacete, vem todo blindado, e Davi não precisa das cinco pedrinhas, precisa apenas de uma. Aleluia! Com toda certeza, irmão, quando ele atira lá com a funda dele, aquela pedrinha, aquela pedrinha não tinha como derrubar aquele gigante com capacete, todo cheio de escudo. Aleluia! Mas o que Deus faz? Eu creio que um anjo do Senhor pegou aquela pedra, levou ela com a sua própria mão, até a testa de goliva, enfiou com mão de tudo. A pedra que Davi atirou no goliva, para aquele gigante tombar de uma vez por todas. Aleluia! Então, quando ele diz aqui, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ele mesmo reconhece que se não fosse o Senhor com ele ali, ele não teria vencido Golias. Recicludores, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, se não for o Senhor aqui, quem não recorda? Daquela história que quando Saúl, que era o rei, ainda, lá em Israel, e Deus já havia mandado Samuel ungir Davi a rei no lugar de Saúl, e quando Saúl já começa a perceber que Davi iria reinar no seu lugar, o que que Saúl faz, pessoal? Começa a perseguir, começa a tentar matar Davi. Aí Davi foge, se exila, mas mesmo assim, Saúl vai com seu exército perseguir Davi. E diz a palavra de Deus, que quando Saúl está quase chegando, está bem próximo de Davi com seu exército, para aniquilar Davi, para que Davi não assuma o trono no seu lugar, o que que aconteceu ali? Vieram uns mensageiros ao rei Saúl e disseram, olha rei, o senhor saiu com o seu exército todo atrás de Davi, atrás de um homem apenas, os inimigos invadiram a terra de Israel e estão lá saqueando tudo. E quando Saúl estava bem pertinho de abocanhar Davi, é o que ele vai falar aqui, que não fora o senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo. Então, quando Saúl já estava pertinho de engolir Davi, ele precisa tomar uma decisão de voltar com seu exército, para impedir que o exército inimigo saqueasse toda a terra de Israel. E assim, Deus livra Davi mais uma vez. Porque a nossa vida, irmãos, tem dessas coisas. Deus resolve te abençoar, Deus começa a cumprir o propósito dele de te abençoar, de abençoar a tua vida, mas aí, de repente, surgem aqueles que têm inveja de você e não quer, de maneira nenhuma, que você seja abençoado por Deus. que você cresça, que você tenha uma vida plena, abundante, satisfatória, feliz. E aí, o que que acontece? Quando surgem essas pessoas cheias de inveja de você, para você não ter o que Deus quer que você tenha, para você não alcançar a promessa que Deus prometeu para a tua vida, eles, movidos por inveja, se enchem de ira, de ódio, de raiva, e aí começa a perseguição contra você. Tem tanta gente ruim aí no mundo em que o teu perseguidor podia se virar contra ela e você, que nunca fez mal para ele, apenas está tomando posse da bênção de Deus na tua vida, ele vem cheio de raiva contra você. E Davi viveu uma vida inteira dessa maneira. Estava ele lá sossegado, cuidando das ovelhas do pai dele no pasto, quando Deus resolveu fazer dele o líder, o rei de Israel. E manda o seu profeta lá e unge a Davi e Davi é cheio do Espírito Santo e daqui a pouco começam as perseguições contra Davi. Porque quem estava no trono não queria que ele chegasse até o trono. Aleluia! E assim também é a vida de todos aqueles que tem o Senhor ao seu lado. Por isso que Davi diz se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, o que teria sido de mim que Deus realmente não fosse ao nosso lado? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivo. Porque isso aqui, irmãos, é uma verdade. Quando alguém se enche de ódio, de ira, de raiva, de inveja contra você e começa a te perseguir e muitas das vezes o inimigo ele vem com sapatinho de algodão, ele vem com sutileza, ele vem disfarçado, ele vem sem que você perceba que ele está agindo contra você, é ou não é? De modo que você se torna uma presa. Por isso que ele diz teriam nos engolido vivo. Isso acontece, irmãos, em qualquer área da nossa vida. Quem aqui, quem aqui, vou melhorar, quem aqui nunca conhecia alguém que teve um pai severo. Aí você que teve um amigo, uma amiga que tinha um pai severíssimo e aí a pessoa aprontou, o filho, a filha aprontou e você que conheceu o pai severo daquele teu amigo, daquela tua amiga, vai dizer que você nunca disse, rapaz, se teu pai te pegar fazendo isso, menina, se teu pai ver você fazendo isso, ele vai te engolir vivo, hein? quantos filhos não viveram morrendo de medo do pai ou até mesmo da mãe que era como uma fera dentro de casa. Eu já conheci filhos que até urinavam quando a mãe dizia, olha, teu pai tá pra chegar, cuidado, hein? Era tanto medo da severidade do pai que urinava na calça. no trabalho quanto as pessoas da pessoa Mucha de ter o E aí 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 E aí